saiba muito bem a área que você quer os motivos que você quer e tenha clareza disso isso eu defendo com unhas e dentes e vou defender e tem gente que discorda e eu, tá tudo bem mas não se preocupe com concurso escadinha muita gente fala que concurso escada é bacana, concurso escada não é bacana não tô dizendo que não vai ser bom pra muitas pessoas vai dar certo pra muitas pessoas mas de novo, não é a regra e não sugiro que siga essa linha, porque se você tá estudando pra um concurso escada primeiro se você já sabe que é escada é porque você já sabe que você quer algo a mais aí você fala, não, mas eu quero receita federal, mas eu vou estudar primeiro aqui pra esse concurso aqui administrativo aí depois que eu passar eu me dedico pra receita federal, eu falo, tá qual é a tua motivação de verdade pra estudar pra esse concurso escada a pessoa já vai falar assim se é, motivado eu não tô porque eu realmente queria a receita federal a motivação aqui é mais por estabilidade e salário né, os dois maiores motivos que a maioria estuda aí são os mais fracos pra manter a pessoa no estudo porque isso não vai motivar de verdade no processo então a pessoa já tá fazendo uma coisa todo dia que ela não tá 100% motivada porque no fundo ela já fala que gostaria de outra coisa ou seja, o engajamento dela já é bem menos não é 100% e aí se você não tem motivação você não tem aprendizagem não adianta falar que não precisa de motivação pra estudar ah, senta na força do ódio e estuda quem fala isso não entende nada de neurociência nada do cérebro humano precisa sim de motivação pra você aprender tem que ter interesse pelo menos interesse ou ter muito propósito ali clareza do porquê você tá fazendo aquilo ainda que seja por questão financeira por necessidade financeira mas isso tem que tá muito latente o que já não está na maioria das vezes mas vamos lá digamos que ainda esteja a pessoa fala assim não, mas eu preciso muito passar eu preciso garantir um salário melhor então eu vou estar pro concurso menorzinho escada quem disse que você vai passar nesse concurso? não, mas é porque ele é menor é mais fácil quem disse que é mais fácil? esse papo de mais fácil realmente é um mito, né? é mito mas vamos lá vamos pegar na área policial que a gente conhece mais o cara que quer ser delegado porra, pra ser delegado vai ser mais difícil eu vou prestar pra escrivão primeiro e depois vou pro delegado isso não existe? eu não concordo sério por quê? estudar 3, 4 horas por dia é estudar 3, 4 horas por dia sim o tempo vai passar do mesmo jeito é claro que você tem menos matérias ah, eu tenho menos matérias pra escrivão do que eu tenho pra delegado eu tenho matérias menos matérias pra um cargo administrativo do que pra auditor da resta federal então é claro que a carga de conteúdo é menor então nesse ponto é mais fácil porque a carga é menor de conteúdo sim mas é como eu sempre digo exemplos meus eu tenho dezenas de alunos que se ferraram em concurso escadinha e perceberam o quanto isso é errado INSS eu acho que é um dos concursos escadinha mais clássicos do Brasil que não abre nunca duas mil vagas mil vagas eu já prestei esse concurso eu tava estudando pra resta federal dominava toda a edital prestei acertei 94% da prova e fui reprovado e passei na receita federal em décimo sexto com 82% da prova esse ano aqui quem fez 72% 69% 73% entrou na receita federal pro auditor da receita e tem cargos escadinha que a pessoa faz 85% 90% e não entra isso que eu ia falar agora porque você até perguntar mas é mais fácil mas é mais fácil pra todo mundo porque aí você briga e por causa de meio ponto um título você nivela por baixo nivela por baixo então pra ser aprovado fica mais difícil aí você pega um concurso de ponta sobra vaga sobra vaga como sobrou na receita federal agora de novo não vai conseguir chamar todos os excedentes por quê? porque você tem um nível mais alto aí você já tem uma quantidade menor de pessoas que se preparam de verdade com consistência com qualidade e aí os caras colocam uma prova normalmente lá bem pesada a nota de corte abaixa então você consegue um resultado bom mesmo sem dominar o edital inteiro agora tenta passar no NSS sem dominar toda a vírgula daquele edital você não consegue entendi entendi então o custo de energia de tempo de estudo que você vai gastar pra um concurso escadinha às vezes é muito maior do que um concurso grande e que você não tá nem afim de fazer o negócio e que você não tá nem de verdade afim você não sabe nem realmente sabe que nem realmente aquilo que você gostaria aí você se dedica dois, três, quatro anos pra tentar passar num concurso escadinha não passa duas, três vezes aí depois desses quatro anos sai o concurso que você tanto queria você não vai passar porque você não estudou pra esse concurso mas você tinha quatro anos pra ter estudado pra ele sim eu vou pegar uma frase do Ramon aqui vou fazer advogado do diabo vai ver que essa frase é dele porque assim eu quero saber se você é um princípio claro pensando sempre no ideal o mundo ideal mas pra você não existe nenhuma exceção porque eu vou fazer eu vou pegar justamente o exemplo do Ramon tem casos da pessoa que ela consegue se dar uma ou duas horas por dia e pelo tempo que vai publicar o concurso ela sabe que naquele tempo ela não consegue se dar pro concurso alvo por exemplo pra delegado não dá ela vai ter que aprofundar pra caramba duas horas por dia por um ano ela não passa não tem como por mês mas ela realmente você é um excelente estudante estudante pra caramba e tal mas às vezes ela consegue passar por um cargo de nível médio nível superior então ela tem o alvo que é ser delegado que é o alvo final dela mas também é um sonho dela ser policial e hoje ela trabalha como CLT come o pão que o diabo maçú trabalha pra caramba ganha pouco e ela pensa bom se eu entrar na polícia já vou mudar meu ambiente vou estar perto de pessoas que se tornaram delegados estar nesse ambiente pra mim muda muda meu patamar e ao mesmo tempo eu vou ganhar mais ter estabilidade e mais paz pra estudar nesse caso o cara que tá saindo do negativo e ele não tem muita perspectiva no curto médio prazo pra chegar no sonho dela não valeria a pena esse concurso escada? legal nesse caso eu não enxergo como concurso escada eu enxergo como concurso fim já um fim mas aí ela quer o delegado depois não ela quer mas é o que você falou é algo ainda muito distante talvez leve muitos anos sim então assim a pessoa ela realmente ela não pode nem se preocupar com esse concurso ainda é algo irreal é algo ainda fora da realidade fora do alcance agora a pessoa fala assim não Tiago eu tenho um trabalho eu tenho duas, três horas disponíveis pra estudar eu quero Receita Federal hoje digamos a gente já tem uma expectativa aí que pra 2025 mais ou menos a gente já provavelmente tem alguma coisa da Receita Federal um outro concurso aí você pensa tem dois anos aí a pessoa fala assim o meu sonho é ser da Receita Federal eu falo beleza vamos começar a estudar hoje ah mas eu quero passar primeiro num concurso menor pra garantir um salário pra já passar pra sair do meu emprego tudo eu falo tá mas você vai estudar quantas horas por dia três horas por dia beleza você quer qual concurso ah eu quero passar dentro de um ano num concurso menor eu falo mas peraí se eu tô te falando que em dois anos você pode passar já no cargo dos teus sonhos ganhar 25, 30 mil por que que você vai focar um ano num concurso que vai te pagar 4, 5 mil entendi nesse cenário eu concordo contigo porque o período é o mesmo o período é o mesmo ela já tem essa previsibilidade de ter um concurso ali em um, dois anos ela já tem os requisitos tá formada tudo ela não tá numa necessidade desesperadora e aí ela quer acelerar um resultado porque ela acha que é mais rápido passar no concurso escadinha e que não é e no caso que você falou por exemplo ah digamos que ela queira um delegado que uma, duas horas dá pra passar é o que eu falo sabendo estudar dá eu já tive alunos e conhecidos que passaram por toda receita com duas horas de estudo por dia em menos de dois anos é saber estudar mas vamos considerar que não mas vamos focar em polícia o sonho é ser delegado mas ela quer sair de qualquer jeito da insidência privada pra ser policial já já quer ser policial também já tem esse bem firmado se ela quer isso o foco dela vai ter que virar 100% pra esse cargo ela vai ter que viver isso e focar isso porque se ela ficar estudando nisso mas pensando no delegado ela não vai ter energia concentrada ali ela provavelmente vai estudar, estudar, estudar mas vai desanimar vai parar no meio do caminho vai procrastinar porque no fundo não é o que ela realmente queria o instinto dela é lutar contra aquilo é esse emocional o emocional vai lutar contra porque o nosso subconsciente sabe o que a gente realmente quer então se você tentar passar num concurso que não é o que você quer só por salário e estabilidade só sabotar você não vai conseguir sustentar o processo e aí você não vai estudar com qualidade vai ser reprovada várias vezes vai perder tempo de estudo como acontece com a grande maioria eu já tive assim N casos de pessoas que mandaram mensagem no Instagram no Youtube nos comentários falando exatamente assim até de podcast que a gente comentou alguns pontos sobre isso nossa é pura verdade eu fiquei 2, 3 anos tentando passar um monte de concurso não consegui e saiu o concurso que eu realmente queria então o que eu falo do concurso escadinha é isso é essa visão de ah, eu quero passar em concurso vou sair prestando um monte de concursinho pequeno pra ver se eu passo alguma coisa pra garantir a minha vida pra depois pensar num cargo grande essa mentalidade essa mentalidade não funciona é isso é isso é isso é isso é isso Tchau, tchau.